Olá, crianças! E aí, tudo bem com vocês? Fizeram uma atividade lá de matemática que fez na natureza? Com muito cuidado, com muita puxão, né? Esses vídeos, eles estão salvos aí no YouTube e vocês podem assisti-los quantas vezes vocês acharem necessários assim que vocês possam aprender o máximo de conhecimento possível, certo? Eu sou a professora Miche e hoje nós teremos aulas de linguagem. Na aula de hoje, nós falaremos sobre produção de texto. Mas, para começar, a Pró trouxe aqui um cordel, um cordel da informação COVID-19 para vocês assistirem aí, que tem a ver com o que a gente vai estudar hoje, certo? Vamos assistir o vídeo? Esse tal de novo coronavírus é um cabatão safado que o mundo todo tem mudado. Mudou a vida dessa moça. Ana Bela era seu nome. A filha Aurora não tinha fome. Mas tinha febre, tosse e cansaço. Ai, meu pai disse, isso que faço? Se esses sintomas você notou, talvez a COVID-19 a Aurora pegou. Mas não lascou-se tudo, não. Lave as mãos com água e sabão. É melhor que essa mocinha fique sozinha. Se a morada for pequenininha, a Aurora deve ficar a metro e meio de distância. Máscara deve usar. Quanta elegância! Ela precisa de boa alimentação e água de montão. As coisas que a menina usar, não dá pra misturar. Prato, talher, roupa de cama e toalha. Cuidado que esse vírus se espalha. Os lugares por onde a Aurora passar, tem que desinfetar ao menos uma vez por dia, sem esquecer a tecnologia. Lave bem a mão com água e sabão. E se não tiver? Use álcool em gel. Se alguém mais tiver febre, tosse seca e dificuldade de respirar, entre em contato imediatamente com o doutor. Serviço de saúde é pra lá que eu vou. Esse cardel só foi uma introdução aí pra gente entender sobre o que nós iremos falar. que é sobre o coronavírus, né? Sobre o vírus coronavírus e a doença covid-19, que é a doença causada por esse vírus. Mas o que é coronavírus? O que é? Coronavírus é uma família de vírus que causa infecções respiratórias. O novo agente do coronavírus foi descoberto em dezembro de 2019, né? Após casos registrados na China. A doença é causada pelo novo coronavírus. Essa doença recebeu o nome de covid-19. Por isso é interessante vocês saberem a diferença. Coronavírus não é doença. Coronavírus é um vírus. O nome da doença é covid-19, né? Covid-19 é o nome da doença. Coronavírus é o nome do vírus que causa essa doença. Como é que acontece o contágio? O contágio, ele acontece a partir da própria saliva, né? Da pessoa contaminada, quando entra em contato com a gente. Você pode pegar em um local onde essa pessoa, por exemplo, ficou o nariz, tocou na maçaneta e você tocou naquela maçaneta. Sua mão vai ficar contaminada e nós temos uma mania muito grande para colocar a mão sobre a boca, no nariz, nos olhos. E assim a gente pode estar levando esse vírus para dentro do nosso corpo, né? Além desse contato direto, você está conversando aqui com uma pessoa que tem covid, sem uso da máscara. E aí, pelas gotículas de saliva que saem da boca dessa pessoa, pode chegar aí até você esse vídeo. O covid-19 afeta diferentes pessoas de diferentes maneiras. A maioria das pessoas infectadas apresentará sintomas leves a moderados da doença. E não precisarão ser hospitalizadas. Elas poderão ser tratadas somente em casa. Tem gente que apresenta sintomas bem levinhos, outros mais ou menos, né? A maioria das pessoas será dessa forma. Só que tem outras pessoas que já possuem aí sintomas mais graves da doença e necessitam de ser hospitalizadas. Os sintomas mais comuns da doença covid-19 seriam febres ou calafrios, tosse, falta de ar, padilha, dores pelo pescoço, dor de garganta, dor de cabeça, corinta, diarreia, náuseas, anomia, que seria a ausência de olfato, que em algumas pessoas acontecem e em outras pessoas não. Então, todos esses sintomas aqui são os sintomas mais comuns da covid-19, mas não significa que uma pessoa que tenha a covid-19 desenvolva todos esses sintomas. Ele pode desenvolver apenas cinco desses sintomas, quatro, todos, oito e assim por diante. Mas não necessariamente serão todos os sintomas, mas esses são os sintomas mais comuns dessa doença, né? Que tem sintomas mais leves, terão menos aí, normalmente de alguns, outros moderados, mais um pouquinho, outros vão ter sintomas muito mais graves. Que é o caso daquelas pessoas que vão precisar ser hospitalizadas, certo? Serem hospitalizadas. Mas qual a gravidade da doença? A covid-19 apresenta sintomas leves na maioria dos casos, como a pró diz pra vocês. Tem pessoas que, em casa mesmo, ela pode fazer o tratamento dela, que não necessitam aí serem hospitalizadas. Mas pode ser extremamente agressiva para a minoria, principalmente quem tem alguma comorbidade, né? Ou pessoas que sejam em dose. Costuma ser mais perigoso para idosos com mais de 60 anos e pessoas com doenças pré-existentes. Pessoas que têm problema de pressão, né? Pressão arterial, no caso, que tem aí hipertensão. Pessoas que tenham diabetes. Pessoas que tenham problemas cardíacos. Dentre várias outras doenças pré-existentes que a pessoa já tem aí, vem na covid, adquire aí um vírus coronavírus, desenvolve a doença covid e aí pode, essa doença, ela pode ser desenvolvida na forma mais grave, né? Portanto, a gravidade vai variar de acordo com a evolução dos sintomas e do grupo afetado. Prevenção contra a covid, como é que a gente pode se prevenir contra essa doença que é tão perigosa e que invadiu todos os continentes, né? A prevenção contra a covid-19, ela pode ser feita a partir de, primeiro, lavar bem as nossas mãos, usar máscara, usar álcool gel em caso de, no local onde a gente estiver, não ser possível a gente lavar as nossas mãos com água e tabão, né? Manter o distanciamento social, né? O pique em caso, se puder a gente deve ficar em casa, evitar aglomerações, certo? São algumas aí das formas de prevenção contra a doença. Com a covid-19, ela ainda não tem cura totalmente, né? A gente já tem aí a vacina, graças a Deus, que vai melhorar bastante essa situação. Uma vez que diminui o risco de contato para a forma mais grave da doença, essa vacina, é necessário que a gente se previna contra ela, né? Enquanto essa vacinação não ocorra na população toda, né? Porque ela está sendo feita aí aos pouquinhos. Então, enquanto a gente não tem essa vacina para todos, nós vamos aí nos prevenir, lavando bem nossas mãos, usando gel, caso não seja possível, lavar essas mãos com água e tabão em determinados locais, utilizando as máscaras aí, mantendo o distanciamento, evitando aglomerações, e se puder, a gente ficando em casa, certo? Mas o assunto dessa aula tem a ver com a covid, com a doença covid-19. Tem a ver com a proliferação aí deste vírus, que é o coronavírus. Mas nós não falaremos exatamente sobre a covid-19 e nem sobre o coronavírus. Nós vamos falar sobre o que mudou durante essa pandemia. O que mudou na sua vida durante essa pandemia? O que mudou na minha vida? O que mudou na vida aqui das pessoas da nossa cidade? O que mudou no Brasil? O que mudou no mundo durante essa pandemia? Mudaram várias coisas. A primeira coisa que aconteceu, por exemplo, aqui em Feira de Santana, lá em Março, em Março nós ainda estávamos todos juntos lá na nossa sala de aula, brincando, interagindo. E aí, de repente, apareceu o primeiro caso na cidade de Feira de Santana que fez com que, mais ou menos, lá no dia 18 de Março, as aulas tivessem que ser interrompidas, interrompidas, devido ao surgimento do primeiro caso aqui em Feira de Santana. Então, uma das coisas que mudou em relação a essa pandemia foi a paralisação das nossas aulas. Nós tivemos que interromper as nossas aulas. Nós ficamos em casa devido à pandemia. E assim, ficamos durante um longo período sem aula, porque nós não estávamos, ninguém estava preparado para passar por uma situação dessa. Vocês ficaram sem aulas, nós ficamos sem desenvolver o nosso trabalho, que é, por objetivo, levar o ensino, a educação até vocês. Infelizmente, não foi possível. Só foi possível retomar esse ano, o ano de 2021. Nós estamos ainda tendo as aulas que deveriam ser dadas lá no ano de 2020, devido à pandemia, que não foi possível. E assim, vocês ficaram parados, muitos ficaram parados, sem estudar durante um ano, que, com certeza, trouxeram inúmeros prejuízos para vocês. Vai trazer inúmeros prejuízos em relação à educação também, como vai ficar a educação depois dessa crise, né? E que nós tivemos aí essa parada devido à pandemia. E, enquanto a gente não pode estar juntinhos aí em sala de aula, a gente desenvolveu essa forma de trabalho, que é o trabalho à distância, onde vocês estão assistindo aí da casa de vocês, as suas aulas e estão tendo interação com a turma de vocês e também com a professora de vocês ou professora de vocês, a partir do WhatsApp, né? De grupos de WhatsApp, ou seja, que vocês tenham esses grupos. Mas o que será preciso para que a gente possa reabrir as nossas escolas? Primeiro, vai ser preciso diminuir a taxa de contaminação e ocorrer um maior número de vacinação. Nós já começamos a ter essa vacinação na nossa cidade, só que está acontecendo por idade, por grupos, né? E até nós termos um maior número de vacinação, ainda vai demorar um pouquinho. Mas, logo, logo, com fé em Deus, nós estaremos aí juntinhos em sala de aula. Então, a primeira coisa que tem que acontecer é diminuir a taxa de contaminação, que está muito grande, tem muita gente contaminada, justamente porque não estão seguindo aqueles passos de prevenção que a provisca, que realmente está lavando a provisca, está evitando aglomerações. Principalmente, esse é um item que as pessoas têm descobrido, né? A gente vê muita gente em bares, a gente vê muita gente fazendo parrago em casa, e tudo isso aí faz com que essa taxa de contaminação ela cresça e os leitos dos hospitais estejam ocupados. Muitas vezes chegou a 100% aí de ocupação. Enquanto não diminuir a taxa de contaminação e não ocorrer o maior número de vacinação, não tem como a gente soltar. Por isso que é muito importante vocês aí terem todos os cuidados, são viários de vocês terem todos os cuidados, para que a gente possa retornar à nossa escola, né? Para que vocês possam ter interação com os professores de vocês, terem interação aí com os colegas de vocês. As escolas, elas precisarão também ter um plano de retorno, né? Que esteja seguro, as crianças devem estar com máscara. Não é que a gente vai voltar já sem máscara, não. Tem que ter aí todo um protocolo de segurança aí para vocês. Então, as escolas, elas precisarão montar esse plano de segurança, né? Para o retorno das aulas. O plano de retorno. O uso de máscara também é extremamente importante. Só que não é usar máscara de todo jeito, não. A máscara, ela deve estar tampando o nosso nariz, deve estar tampando a nossa boca, deve estar sendo colocado o nosso posto, né? De forma correta. Nada de deixar a máscara aqui no queixo e comer alguma coisa, coloca no queixo, né? Na hora de conversar, tira a máscara. Não, a máscara vai passar no nosso posto o tempo todo, que é uma forma de proteção quando a gente tiver interação com outra pessoa. O distanciamento social também deverá acontecer na nossa própria escola. Quando a gente retornar aí, ficar cerca de um metro e meio distante aí do nosso colega. Nada de ficar abraçando o colega, abraçar o professor, tocar no professor. Isso é o que a gente mais quer também, né? Fazer com vocês. Eu imagino que vai ser muito difícil quando a gente chegar nas escolas, né? E vocês estarem ali tudo pertinho. A gente que costuma receber vocês aí com um abraço. Não puder fazer isso, não puder tocar na mão, não puder tocar na pessoa. Mas isso vai ser importante. Seria uma forma de a gente nos prevenir, né? Em relação a essa doença. É uma forma de cuidar do outro. A higiene pessoal também deverá acontecer na escola. Vocês vão ter que estar sempre higienizando as mãos, lavando as mãos o tempo todo com água e cabão, utilizando o álcool em gel, caso não seja possível, né? Fazer higiene pessoal o tempo todo no banheiro. A sanitização do ambiente também vai acontecer. Porque nós temos várias que retém a turma do matinho, do despertino, do noturno, né? Manhã, tarde e noite. Então, vai ter que haver também a sanitização do ambiente, né? Conforme forem mudando aí a turma. Do monitoramento à entrada, para poder verificar a questão da temperatura. Se se sentir os sintomas, não pode ir até a exposta, se tiver qualquer sintoma que esteja relacionado à COVID. Em regras gerais, para os alunos na volta às aulas, o tempo de COVID-19, né? É proteger e nos prevenir. Algumas dicas que a gente tem em relação a estes cuidadosos são, primeiro, lavar as mãos a cada duas horas e, obrigatoriamente, após tossir ou espirrar, cobrir o nariz e a boca com o antebraço ou com o lente descartado ao tossir. Ou descartar esse lente descartado também, né? No caso, na lixeira, imediatamente. Então, após a gente usar esse lente ou pode ter um papel no vestido, a gente deverá descartar, certo? Evitar focar olhos, nariz e boca. Evitar o contato social, não abraçar, não beijar, não andar de mãos dadas ou se aproximar a menos de um metro e meio dos colegas e professores, não compartilhar alimentos, copos, garrafas, toalhas, brinquedos, celulares e objetos escolares como lápis, caneta, porracha, bem como objetos de uso pessoal. Cada um terá os seus objetos, deve ter os seus objetos, a gente não pode compartilhar. Aquela historinha que nós tínhamos aí é de, ah, me empresta o seu lápis, me empresta a sua caneta, me empresta a sua borracha, me empresta o seu apontador. Não poderá mais acontecer. Cada um deve ter aí seu material que não poderá ser compartilhado. Levei um brinquedo para a escola, posso brincar com meu colega? Não, não pode. Cada um deve estar dentro do seu espaço, de um metro e meio, e cada um deve ter o seu brinquedo queira levar para a escola, para um momento de descanso, né? Cada um tem que ter sua garrafinha de água, cada um tem que ter sua toalha, ou quem não tem garrafinha pode ter um copo também, né? Não se pode ir de merenda mais, compartilhar alimentos. E não utilizar também, a gente não vai utilizar o parque ou os brinquedos coletivos das escolas inicialmente, né? Isso quando acontecer com o nosso retorno, que eu espero que esteja muito próximo, né? Diante da pandemia, né? De pandemia, a população deve estar alerta sobre notícias falsas. Que notícias falsas são? As chamadas fake news. Entre as orientações estão em se duvidar de forças conhecidas. Nós tivemos aí muitas fake news, né? Pessoas falando sobre de onde é que veio essa doença, como foi que se viu essa doença, o que pode tomar contra essa doença, o que não pode tomar. E a gente tem que estar aí sempre atento e sempre duvidar quando se tem fontes desconhecidas. Buscar orientações nos sites oficiais, das autoridades diárias, como é o caso da Organização Mundial da Saúde, a ONS, a Organização Pan-Americana da Saúde, Braço Regional, que é o Braço Regional da Organização Mundial da Saúde, a ONS, o Ministério da Saúde e as Secretarias Municipais e Estaduais. que não tiver essa informação, que não tiver vínculo nenhum desses tipos de sites oficiais, a gente precisa duvidar disso, né? E tentar não contar adiante. Evitar repassar informações sem ter certeza, mesmo que venha de amigos ou familiares. Minha mãe me mandou um vídeo dizendo que mel cura covid, que limão cura covid. Vou passar aqui para o meu colega. Não. Mesmo que fosse sua mãe, que fosse seu pai, que fosse seu avô, que seja, nunca repasse informações sem vocês terem certeza que houve uma pesquisa que aquilo ali realmente é verdade, né? Então, vamos falar aqui sobre algumas fake news. Olha só. Fake news, certo? Gargarejar com água morna ou salgada mata o vírus que se alojam nas amígdalas e evitar que passem aos tumores. Aqui está escrito tal qual foi divulgado. Certo, gente? E aqui o Cruz é contra as fake news e nos disse que esses tismos significam que a notícia é falsa. Se trata de uma fake news. O vírus só vive nas mãos durante 10 minutos. Verdade ou mentira? Fake news. É mentira. O vírus pode durar mais. É fundamental lavar as mãos com muita frequência. frequência, certo? Mais uma fake news. Evite comer gelados ou pratos frios ou alimentos que os alimentos quentes são mais seguros. Dizem que o calor elimina o vírus. Verdade ou mentira? Mentira. Fake news. Não há qualquer comprovação disso. A alimentação saudável é importante independente da temperatura. não importa se é frio ou se é quente. Contanto que se trate de uma alimentação saudável a temperatura não terá nenhum tipo de influência em relação ao vírus. Enquanto nós não podemos retornar estivemos e estamos com o ensino à distância. Mas como foi como está sendo essa experiência para vocês? como é que está sendo essa experiência de vocês aprenderem da casa de vocês tendo o auxílio da família de vocês que eu tenho certeza que estão ajudando vocês da melhor forma possível. Tendo essa interação com seus colegas professores apenas através da internet como é o caso do WhatsApp. Tendo essas aulas apenas aqui à distância sem que a gente possa promover uma interação maior a partir das vídeos-aulas onde eu me apresento aqui como a professora virtual de vocês como é que está sendo essa experiência. Vocês agora deverão produzir um texto que tem como tema essa experiência respondendo as seguintes perguntas como foi minha experiência com a saúde imóvel? Como foi minha experiência? Vocês vão falar sobre as coisas positivas e sobre as coisas negativas. É possível aprender estudando assim? Aprender à distância? Vocês aprenderam? Conseguiram aprender? Foi possível vocês aprenderem assim? Quais as dificuldades que vocês tiveram em relação a isso? Que dificuldades? Vocês tiveram dificuldades com a internet? Vocês tiveram dificuldades em relação a compreender o que a prova está dizendo aqui? Vocês tiveram dificuldade na realização das atividades porque não tinha alguém em próximo para poder orientar vocês? Que dificuldades vocês tiveram aí durante essas aulas e novos? E o que foi de positivo? O que vocês tiveram aqui que foi bom para vocês durante esse ensino à distância? Para isso vocês vão fazer mediante este esqueleto aí uma redação onde nós vamos ter no primeiro parágrafo a introdução onde vocês vão falar sobre o objetivo do texto e o que que vocês acham sobre esse tema o que que é o tema e sobre o que você vai desenvolver durante o texto no segundo e terceiro parágrafo vocês vão fazer o desenvolvimento do texto onde nós teremos os objetivos dos parágrafos de desenvolvimento porque que eu acho isso vocês vão colocar a ideia 1 o primeiro parágrafo do desenvolvimento que seria o segundo parágrafo do texto e no terceiro parágrafo do texto que é o segundo parágrafo do desenvolvimento a ideia 2 e por fim o parágrafo de conclusão onde vocês vão retomar aos objetivos do texto dos parágrafos e concluir o seu texto de preferência que ele tenha aí cinco livros certo? a nossa aula vai ficando por aqui além desse texto que vocês vão saber peguem aí o bloco de atividade de vocês a parte de orientações do aluno leia direitinho essas orientações veja se tem alguma atividade a mais para vocês desenvolverem nesse dia certo gente? realiza essa atividade com muito capricho com muito cuidado sempre aí cuidando também da estética do texto em relação aos parágrafos do texto os passamentos dos parágrafos analisando a questão da pontuação do texto a gente viu que a pontuação pode mudar o sentido do texto então vocês devem estar atentos aí a questão da pontuação também e a parte da ortografia né? cuidado aí com os erros ortográficos após vocês realizarem o texto a escrita do texto fazerem lá direitinho introdução desenvolvimento e considerações finais pela conclusão escolham um título para esse texto de vocês releiam o texto de vocês vejam se o texto está coerente né? se outra pessoa que pegue esse texto consegue compreender lendo esse texto fora da sua presença né? tem que pegar você lá para explicar o que você quis dizer com o texto você tem que entender que ao escrever o texto você está escrevendo para outra pessoa ler por isso que a gente tem que ter determinados cuidados né? então faça um texto direitinho revise o texto se for preciso escreva o texto novamente passem a uso esse texto aí no caderno de vocês de linguagem certo? depois fotografe e enviem aí para os professores de vocês para que eles possam estar acompanhando vocês durante o desenvolvimento da escrita do texto certo gente? e cuide desse material que ele deverá ser entregue aí às escolas de vocês para que os professores possam fazer a correção e assim avaliá-los certo? a Pro está sempre repostando isso porque tem muita gente que não está entregando esse material e vocês vão ser promovidos vão ser avaliados a partir dele certo? a nossa aula ela vai ficando por aqui beijinho no coração de cada um de vocês e até a próxima aula tchau 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 A CIDADE NO BRASIL